Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O prefeito Arthur Vigílio Neto está afastado do cargo há 23 dias após viajar para São Paulo para dar continuidade ao seu tratamento da Covid-19. E então, o procurador-geral do município, Rafael Albuquerque, assumiu o cargo desde o dia 6 de julho. O vice-prefeito, Marcos Rota, assumiria o cargo pela linha sucessória, mas informou à Casa Civil que está impedido. E de acordo com Marcos Rota, ele não poderia assumir por ser pré-candidato à Prefeitura de Manaus nas eleições municipais de 2020. E de acordo com a nota da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, o estado de saúde do prefeito Arthur Vigílio Neto é estável. E que ele ainda trata da tosse que persiste, mas já está curada da Covid-19. Quer saber mais detalhes sobre essa notícia? É só clicar aqui no link abaixo. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.